Há uma notícia que a garotada adora, o Miguel e a turminha dele adoram isso. Um fóssil de um mastodonte, que é uma espécie de elefante da Era do Gelo. Esse fóssil foi encontrado por pescadores na cidade de Sombrio, no sul de Santa Catarina. O animal é um macho adulto, com mais de 30 mil anos. Esse é o pedaço da mandíbula de um mastodonte. A estimativa é que esse animal tenha vivido aqui, entre 800 mil e 11 mil anos atrás. O mastodonte é uma espécie de elefante da Era do Gelo, e podia chegar a 5 metros de comprimento, 2 metros e meio de altura, e pesar até 3 toneladas e meia. Segundo o professor Júlio Soto, curador do Museu Oceanográfico da Univale, o fóssil é de um mastodonte adulto, que morreu com idade de 15 a 20 anos, isso há cerca de 30 mil anos atrás. Neste caso, as rosetas do formato do dente, elas são inconfundíveis. Os mastodontes são bem conhecidos aqui na América do Sul. Aqui não há dúvida que se trata de um varinge, que é um tipo de mastodonte, que era inclusive o mais abundante. O fóssil, com cerca de 60 centímetros de comprimento, foi encontrado na cidade de Sombrio, no fim do mês passado. Essa e outras peças fossilizadas vieram numa rede de pesca de arrasto, que chega a 23 metros de profundidade. Veio uma vértebra de um toxodonte, que era um animal muito parecido com um hipopótamo. Veio a vértebra caudal de um lestodonte, que é um tipo de preguiça gigante, e também a costela de um lestodonte. Há 11 mil anos atrás, a geografia de Santa Catarina não era nem um pouco parecida com o que a gente conhece hoje. Acredita-se que aqui existia muito gelo. O mar era bem mais recuado, bem mais distante do que é hoje da costa. E aqui, em vez de água, era uma grande planície, onde esses animais, como os mamutes, viviam tranquilamente. As peças encontradas em Sombrio vão ficar expostas ao público no Museu Oceanográfico da Univale, em Balneário Pissarras, onde já existe um grande acervo de animais da Era do Gelo. Hoje, são cerca de 15 mil peças dessa época da evolução do mundo. E a garotada adora isso, adora.